Ele joga no contra-ataque e jogando assim, o Bahia tem algumas dificuldades, por exemplo, como o Pedrinho falou, ele é o time reativo. Então quando o Bahia tem que ele dominar o jogo na Fonte Nova, ele tem dificuldade, ele perdeu pontos preciosos em casa. Mas dá uma olhada nos jogos que ele já fez, nas grandes vitórias que ele já fez, fora as duas contra o Grêmio. Ele já sapecou um 3x0 no Flamengo do Jorge Jesus, tudo bem que não era o Flamengo no melhor momento como ele está hoje. Mas é uma pancada no líder, né? Uma pancada no líder. Derrotou o Atlético Mineiro no Orto e derrotou o Vasco em São Januário. Meu amigo, não é fácil ir a São Januário e sapecar um 2x0 no Vasco como fez o Bahia. Grande jogo. Algumas das grandes atuações do Bahia no ano. Não dá pra dizer que esse time é um time que só se defende. Sem contar o fato que se a gente for botar na balança o que foram os confrontos do Grêmio com o Bahia até aqui na temporada, o Grêmio tira o Bahia da Copa do Brasil. Mas o empate em Porto Alegre é ruim pro Grêmio. Se impõe na Fonte Nova pra ganhar a classificação vencendo por 1x0. Mas no Campeonato Brasileiro, duas vitórias do Bahia. Então, no conjunto, se a gente for analisar, o Grêmio tem a classificação na Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro, o Bahia sempre foi esse osso duro. E o Bahia jogou diferente do que contra o Fluminense. Perdeu o jogo. Jogou com três volantes e não deu. Quando mudou, começou o segundo tempo. Não andou o primeiro tempo. No segundo tempo, foi superior do Fluminense e criou muita chance. Não foi eficiente, não foi eficaz. E agora mudou. Agora jogou com três atacantes, dois volantes e um meia. O Guera puxou o Guera pro meio campo. Então, viu que no segundo tempo foi melhor e aí melhorou. E fez um bom jogo estratégico que o Pedrinho tá dizendo.